Elas querem o Cairo Pass Pega o Vicks! Ô moleque dos Vicks! Oi, deixa o áudio na garagem Que eu não sei se eu vou de Taeg De Bking, dois escape De ro-hover, de abacate Ou vou de Teneré Será que eu vou com a Kawasaki De Tuinho ou de Transap De repente de Ducati ou de XRE E pra quem sempre ando a pé até que nós tá bem As opções tá até na rua do T-modelipô E só o cordão já tá valendo uma meca do ano E elas tão notando que o mundão girou E agora tá mamão pra me ligar na sexta Sabadão é praia, ela quer um arregaço Ignorou a vida inteira, hoje se faz de besta A vida não faz isso, pode deixar que eu faça Na lancha ela sobe e desce, faz vídeo com a Juliette Que a bunda treme e reflete a 24k Louca, ela gosta, ela pede, bota o pai, bota, ela pede Mete o pai, mete, ela se derrete Eu vou de Teneré Pimiguito, vou de Covid branca Tá na BM 2020 a bandeira da França O conceito dos camarada que é de semelhança Na mente bate mão, saudade dos cria de infância Que sempre tava lá da lado e não se encontra mais com nós né Hoje tá mal paz, os guaras só vem pela voz né As louca da palácio que hoje não sai do meu pé Antiga desprezava, sanava com os bobo boy né Ah, o dia tá lindo pra lucrar Contabilizando os malote, fazendo dobral Corre cena, privê no Guarujá Uma trova aqui de um dia rende, patricinha se ofende Que a mandraka tá de fende, ronca na vida Pensa nos flash, no asfalto, na gana, na grana que a preta dopou Se esquece do fato que nós é de guerra, rompei tudo isso, queimei os motor Toma lotov, caneta de iraqui, me chamou de bomba, lançou, estourou Sempre forgando que nós é pra frente, te engoli na onda que os bloca botou Eu sei que nesse ano vai ficar mais bem facinho Vê que to com o Caio Passas, mandida jogar pra mim Se o Surro pro Gumi qui fazeu a roubada O Zinha famosinha tá tarada manda o DM pra mim Eu sei que nesse ano vai ficar mais bem facinho Vê que to com o Caio Passas, mandida joga pra mim Se o Surro pro Gumi qui fazeu a roubada O Zinha famosinha tá tarada manda o DM pra mim Mas é pesado mantendo a conduta, mantendo a postura Mantendo a postura e a cara fechada Nós tem poucos fruta, nós não se mistura Mas é várias puta em laude fechado Oh, 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 investe em a privada Tô tipo garrujo fechando a balada Carburando o dry e o MD no bolso Mas que tá no toque das nave e as cavala Vivendo, investindo os trampos cabulosos Só de lá lá eu botei 30 no estoque O perfume da milho me deixou cheirosão As bebê olha se perde, cai no deboche Algum mic os caiu passos no retorno pesadão E nós tamo em outro nível e vagabundo passa mal O giro do convencível é o desejo das novinha Favela, baile, funk, lacosteira Até no pisante e no final nós querendo sentar na minha Mas nós é isso mesmo que nós faz transparecer Sem rastreio, sem flagrante, sem neurose, sem mancada Giz pra voar cá, botar o fuzil pro ar Que na contra do maceca, só provação que fala Só vivendo no luxo, puta camarote, bebedeira e muita grana Só vivendo no luxo, várias danadinha querendo tá na minha cama Bandido na nádia, com força nos cards 18 quilates, 5 estrelas, 8 horas eu tô na fila do embate Chama as prima, tá sobrando mais de 5 passagens Então senta, cê sabe qual é o ritmo dos mandrake Mercenário fazendo tudo pra mim vir Vou de praia se tem resumo no bailão Une o jet nesse ringate pra descer Só sobe nas laxas danada do rabetão Tô navegando no triangle Mas é das calcinha Tem quatro serinha que tá posada na minha Mostra um baú cheio de ouro pra novinha Traz a gold label pra nós revoar Pérola negra Joga Nike Balmain na minha pele Princesinha portando Marcele Morena quente oceano ferve Tá fazendo marquinha O bebê que é silicone então subi no Mastercard Já deu um salve no Caio que hoje nós vai revoar Tem estúdio e um plano perfeito pra não enriquecer Tem barinha e um clima propício pro cê rebolar Chove nota, yeah Faço Moner Rain na bunda das novas Pichinho de embalmeia em coleção das áreas Camisa da Copa O gume que já bateu no radinho Só gringa selecionada hoje é fogo no parquinho Os moleque lá do set tá provando e tá fluindo só Sequência de roles na cara dos inimigos Ropopopo Jack Daniels Planei Ela gosta quando eu boto forte A tropa é avançada, mano, na cidade Sou paxinado na bebê que gosta de roletar Sabe que hoje é bololô e o sentido é Guarujá Cunhada quer PRK Mas hoje é TBT Presença VIP é normal Agora tá mamão pra me ligar na sexta Sabadão é praia, ela quer um arregaço Ignorou a vida inteira, hoje se faz de besta A vida não faz isso, pode deixar que eu faça Na lancha ela sobe e desce Faz vídeo com a Juliette Que a bunda treme e reflete a 24k Louca ela gosta, ela pede Bota o pai, bota, ela pede Mete o pai, mete Ela se derrete de frente pro mar Ela se quer o pai, o pai Ego Vicks O moleque dos Vicks